Pronto, tá aqui, já fizemos aqui o nosso... Como é mesmo? Festa do Tucano, né? Que eu botei o nome. Olha só, tá vendo aqui? Ficou bonitinho, né? O bico, aqui a gravatinha, que eles querem uma gravatinha isso aqui. O corpinho dele, a asa, tudo pintadinho, bonitinho. Faltou o pezinho, que eu vou pintar de preto. E a gente vai fazer o contorno. Eu quero vocês comigo aqui, pra gente fazer juntos, né? Vou botar o óculos, não enxergo nada. E, gente, vai estar chovendo aqui. É a frente fria, chegando na Flórida. Depois vou mostrar pra vocês, peraí. Aqui tá atrapalhando, pronto. Então, vamos lá. Vamos fazer o contorno. Vou pegar essa outra caneta, essa aqui, que tem uma pontinha mais fina que a outra. E vou começar... Ah, sim, tem que fazer o pezinho dele, né? Pintar assim de... Não, acho que eu não vou... É, não tem que ser mesmo de pretinho. Aqui, ó. Aí, aqui, a gente tem que separar, ó. Pra não ficar... Um junto o outro. Senão, fica um pé assim, esquisito, sabe, gente? Tem que separar um pouco. Pra pessoa poder saber que tem um pezinho e outro pezinho. É onde ele tá... Pezinho, bonitinho, né? Pezinho e o tucaninho. Pronto, tá aí. Agora, vamos fazer o contorno. Vou começar a fazer o contorno daqui de baixo, tá? Vocês se lembram que eu disse que eu ia fazer uma... Pra parecer que era o... O tronco da árvore. Eu vou fazer aqui com vocês, olha. Olha como é que eu vou fazer. Aqui... Aqui... É o contorninho, tá? Aí, aqui... Na árvore... Eu vou fazer um efeito... Pra parecer madeira. Ô, Lara... E Lara resolveu latir. Agora, na hora que a pessoa está falando aqui. Sobre, explicando o que vai fazer com a árvore. Ô, Lara, fica quietinha, minha filha. Ela não pode ver ninguém, gente, passar lá fora. Porque a... A porta tem um vidro, então ela fica ali olhando. Aí, fica tomando conta da vizinhança. Bom, então, aqui, olha. Tá vendo aí? A árvore. Vou fazer aqui, ó. Olha aqui. Sabe o que é isso? É aquelas coisinhas da árvore, sabe? Aí, aqui, eu faço assim. Faço uma outra bolinha aqui. E assim. Pra parecer que é árvore mesmo, olha. Não parece que é árvore, mas... A gente faz esse efeito aí. Tá vendo? E aqui... Não vou botar nada, não. Vai ficar assim, vai ficar mais... Livre de elementos aqui, certo? E aqui a gente deixa assim mesmo pra ficar... Sem muito detalhe, né? Senão, vai ficar muito aqui. Aí, agora, olha. Fazendo aqui as nossas... Eu falei margarida, mas tem gente que quer chamar de girassol. Que a pessoa... Uma pessoa que me escreveu falou... Nossa, aqueles girassóis estão tão bonitos. Então, deixa. A pessoa interpreta como quiser, né? Porque arte é assim. A gente olha uma coisa... Interpreta. A outra pessoa olha e vê de outra maneira. Então, eu, pra mim, eram margaridas. Mas, realmente, ficou mais parecendo um girassol. Né? Pelas folhas e tal. Margarida, eu acho que a folha... Que as pétalas são... Folha não. As pétalas são mais arredondadas na ponta, né? Acho que é assim. Olha. Olha aí. Esse aqui eu já vou mostrar pra vocês. Ó. Primeiro pintado. Tô na dúvida se eu faço isso. Mas, acho que eu vou fazer sim, ó. Bem pouquinho, ó. Porque sempre dá... Uma impressão de que tá... Que as pétalas estão divididas, né? Ó. Gostaram? Aí. Então, já tá aqui o tronco da nossa palmeira. Palmeira. Vou agora partir aqui pra nossa... Outra... Eu ia falar margarida, mas pode ser girassol. Nossa flor. Pronto. Cada um interpreta como quer. Né? Como queiram, meninas e meninos. Bom, essa aqui... O nosso... Esse vídeo eu vou encerrar. O outro vídeo ficou muito longo, gente. Aí, pra fazer o upload... Demora. Tô aprendendo, sabe, gente? Tô aprendendo. E não tenho nenhuma vergonha de dizer, não. Tô aprendendo mesmo. E daí? Né? Todo mundo aprende um dia. Eu resolvi aprender agora. E nunca é tarde, não. Aí, outro dia, a pessoa falou assim... Leila, por que você não começou isso antes? Eu falei... Porque tudo tem sua hora, né? Né? Por que que eu nasci na minha data? Porque... Não tinha que nascer naquela data. Não tem uma resposta. Porque eu não tive a inspiração. Porque eu não tive a vontade. Porque eu não... Achei que não ia dar certo. Sei lá. E agora, me deu vontade e fui à luta. Né? Eu acho que é por causa de equipamento também. Que eu não sabia como fazer. Olha só. Tá vendo aí? Já tem duas pintadas. Aí, no próximo vídeo, a gente continua. Tá? Não sai daí, não. Fica comigo. Tchau, tchau.